daqui pra lá, ó é isso aí, ó Isaú, Gustavo e seu Aleixo, dóiado lá triprê, ó é isso aí, ó, o pesquinha do Marco tá assim desde de manhã galera, dubrê, triprê, dubrê triprê, não tem o que fazer, seu Aleixo não, aqui não tem o que fazer, só puxar tirada só puxar tirada, galera não, dóiado, ó, não tem nem como andar, ó ó isso aqui, ó, Marquinhos tirou uma Gustavo tirando outra é um triprê Isaú tirando outra aqui um quadriprê ó isso aqui, ó, ó isso aqui, ó dóiado isso aqui, ó, a loucura que tá isso aqui, dóiado isso aqui, ó ó uma loucura galera, de triprê, ó um quadriprê mais um ó isso aqui, ó é isso aí, ó Isaú, Gustavo, seu Aleixo e Marquinho galera, quadriprê, não tem o que fazer é isso aí, ó bora pra cá daqui a pouco tá chegando a patinga aí 700 quilos ventando ó lá, um quinto pré lá na saída d'água, ó lá o menino João, galera Itatiba, ó não, quinto pré, vai dar mais não, vou segurar a mão um pouco, ó lá um quinto pré, vai bater o recorde, hein vamos lá, quem dá mais? vamos Marquinho, trabalha aí vamos bater o recorde aí, ó lá um quinto preto agora, hein um minuto e vinte e três, ó quinto pré ó lá, Marcio Canela ó Marcio, não perde não me ajuda aí ó lá, ó vamos lá, ó por enquanto um quinto pré em um minuto e trinta e cinco ajuda eu aí, ó vamos Marquinho, vamos Marquinho vamos Solheixo vamos Luquinha trabalha aí ó lá é isso aí por enquanto em um minuto e meia aí um quinto pré saindo aí, galera isso aí, nós só vamos contar da metade do tanque pra cá não vamos contar pra lá não que não vale, né não é pela ação isso aí vamos contar só essa partinha aqui se contar pra lá e vai tá lindo de ver tá top agradecer essa galerinha que tá por aí alegria total aí a peixada comendo saindo muito peixe tá desde manhã, galera desde manhã ó o homem no dourado o homem no dourado lá tá frenético o dourado dois quilos pra lá tá podendo levar, galera tá top também isso não é tilápia, é dourado, ó olha isso aí, ó olha lá pô, fora d'água é isso aí, ó é isso aí, ó douradinha aí acima de dois quilos dois quilos pra lá tá podendo levar, galera é isso aí, ó mostrar pra vocês aí é isso aí, isso aqui pode levar embora você não viu o outro, né eu vi o outro tirou, esse aqui é o segundo que ele tira já hoje, ó dourado bom acima aí de dois quilos aí essa galera vem brincando com os dourados e é isso aí, ó três minutos aí um quinto pré saiu nessa galerinha aí mostrar pra vocês aí o homem tá no segundo dourado, hein tá top demais ventando sul aí galera aí pegando muita tilápia estamos dando uma chacoalhada nessa tilápia aí no pesqueiro do Marco, hein soltura constante como a gente fala pescando certinho, hein olha isso aqui, ó olha os bichão aí, ó é o outro, ó tem uma duprinha aí dentro é isso aí, ó é isso aí, ó Obrigado.